e eu não tô entendendo nada é Guilherme cara se você não tá entendendo nada dessa Live é porque você ainda não participou de nenhuma das lives que aconteceu aqui no Instagram então fica nela até o final que no final dessa parada você vai conseguir entender ó a galera colocou aí ó hashtag veterano hashtag veterano tem os veteranos aí da Live aí os veteranos do conteúdo aqui nesse projeto 957 é onde eu ajudo as pessoas a se tornarem tatuadores profissionais a sair aí do absoluto zero ou se você já tatua de alguma forma eu te dou o conteúdo para que você se destrave é e consiga ter aí faturamentos como um tatuador profissional porque acontece é muito com muita gente aí é que as pessoas entram no mercado da Tatu começam se aventurar nesse mercado e não sabem os passos a forma correta de atingir aí faturamentos para que consigam viver de tatuagem apenas de tatuagem tem muita gente que entra aí no mundo da Tatu começa a trabalhar com um tatuador mas não não consegue se profissionalizar até realmente faturamentos para que consiga se manter na tatuagem e fazer igual eu ou qualquer um outro tatuador profissional que tem sucesso nessa parada e aí e aí e aí e aí Obrigado.